E aí, galerinha fã das nossas terça-feira, que fala um pouco sobre os top 5 no Brasil e no mundo da tecnologia. Hoje, a gente está recheado de algumas dicas de jogos que a gente preparou especialmente para vocês de terça-feira. Tem dois jogos, um jogo brasileiro e o CSGO, que já é um antigo game da indústria. Nós vamos falar também um pouquinho sobre hardware, o recente lançamento das memórias DDR5. Vamos falar um pouco sobre as novas atualizações do Spotify. E a gente pede para que antes de começar esse vídeo, vocês se inscrevam no canal, compartilhem, ativem as notificações, curta e assistam o vídeo até o final. Qualquer sugestão de vídeo, coloque também aqui nos comentários sobre algum assunto que vocês queiram, que a gente traga para vocês toda terça-feira. Então, vamos ao vídeo! E no top 5 de hoje, trazemos uma dica de jogo brasileiro para a Nintendo Switch, que é de uma personagem, uma coelhinha chamada Casey. O jogo, desenvolvido pela Pixel Hive e publicado pela C-Edison, esbanja qualidade e entrega muita diversão aos jogadores, lembrando grandes clássicos de plataforma, principalmente Donkey Kong Country. Como característica e elementos já conhecidos nesse gênero, e encontradas na inspiração já citada, Case and Wild Mask relembra os bons tempos do passado e entrega uma jornada memorável. As fases ambientadas nas ilhas de Carrotland, o mundo em que se passa o jogo, são variadas e desafiadoras, com grande diversidade de inimigos e boas mecânicas, aparecendo no caminho da carismática personagem principal, Casey. Após uma maldição transformar verduras em seres com vida, a coelhinha antromórfica deve enfrentar inimigos como cenouras raivosas e outros componentes não menos curiosos e interessantes. A cada nova fase, Casey se vê diante de novos desafios conforme novos inimigos surgem, encaixando-se com a temática de cada mapa. E no top 4 de hoje, nós trazemos um pouco falando sobre hardware. As memórias DDR5 finalmente começam a ser produzidas em massa pelas plataformas Intel e AMD. A chegada das memórias DDR5 está cada vez mais próxima de chegar ao mercado. Diversos fabricantes já finalizaram os seus designs para o padrão da próxima geração de memórias. O DDR5 será utilizado pelas próximas plataformas de processadores da Intel e AMD, que deverão ser lançadas ainda em 2021. Foi anunciado por Jijin, que chegou seu primeiro lote de módulos de memória DDR5 da sua linha de montagem na fábrica de Shenzhen. No momento, os módulos de memória estão sendo produzidos em massa e deverão ser lançados ainda neste ano para as plataformas Intel e AMD. E no top 3 de hoje, a gente traz um pouquinho sobre a plataforma Spotify. Ela começa a implementar podcasts pagos na sua plataforma. Recentemente, o Spotify anunciou que está começando a implementar, agora, a assinatura de podcasts pagos. A revelação havia sido feita durante o evento StreamOn, organizado pela empresa em fevereiro deste ano. Através da ferramenta de criação de podcasts da plataforma de streaming, a Anchor, os criadores de conteúdo poderão selecionar episódios que serão conteúdos exclusivos para assinantes e publicá-los no Spotify e em outras plataformas. A estreia dessa funcionalidade, anunciada pelo Spotify, chega em um momento que o mercado de podcasts está esquentando, principalmente os pagos. Um exemplo disso é o anúncio da Apple na semana passada sobre seu plano de assinatura de podcasts, através de sua plataforma Apple Podcasts. Entretanto, há diferenças entre o plano pago de podcasts, o Spotify e da Apple, pois a receita é compartilhada de forma diferente nas plataformas. E no top 2 de hoje, a gente traz um pouquinho do histórico do jogo chamado CSGO, que fez muito sucesso na indústria brasileira. Fez história. Contando com muitos fãs ao redor do mundo, o nosso jogo de hoje é o Counter-Strike GO. Hoje, em dia gratuito, o título ainda merece ser conferido por antigos e novos jogadores. O Counter-Strike é um nome de extrema importância na indústria que, inclusive, já recebeu diversos prêmios. O sucesso da Valve marcou a vida de diversos jogadores, sendo historicamente um nome muito forte no cenário competitivo. No dia 21 de agosto de 2012, o Counter-Strike Global Offense foi lançado para se tornar um sucesso mundial que permaneceria no topo durante muitos anos. Em seu lançamento, Global Offense chegou com a responsabilidade de continuar um antigo legado, um legado de competição e diversão. Com os cenários já conhecidos, a Valve optou pelo caminho mais fácil e procurou agradar os jogadores entregando algo que já era conhecido, sem fugir muito da zona de conforto. A grande diferença é que o jogo apresentava um visual muito superior ao que todos estavam acostumados, o que fez com que o lançamento não fosse apenas um, mas do mesmo. Na época em que foi lançado, CSGO certamente apresentava um visual muito interessante e até mesmo inovador, o que empolgava os antigos fãs e chamava a atenção de novos jogadores. Mas, Counter-Strike Global Offense também se mostrou melhor que a versão anterior no quesito jogabilidade. Com a movimentação mais leve, os movimentos eram mais fluidos. E o top 1 de hoje fala sobre o Microsoft Edge Canary. Saiu recentemente um recurso que ele pode fazer o compartilhamento de guias entre o PC e o smartphone. Recentemente, a versão para desenvolvedores do navegador da Microsoft, o Microsoft Canary, recebeu uma nova atualização que traz uma nova funcionalidade, chamada de Send to My Dives. A função permite que se compartilhe guias com diversos dispositivos, seja computador ou celular. Embora o compartilhamento de guias entre dispositivos não seja uma novidade, a ferramenta está sendo implementada no Edge X e irá ser muito útil, pois acaba com a necessidade de utilizar os favoritos, sincronização de abas, histórico ou e-mail para enviar os links para si mesmo. Como a nova funcionalidade de compartilhamento de guias entre dispositivos através do Microsoft Edge está começando a ser implementada na versão 92 do Edge Canary, acredita-se que a ferramenta chegue para a versão estável do Edge X 92 ou superior. É pessoal, então foram essas as notícias que eu trouxe para vocês da semana anterior. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar nas redes sociais que vocês acompanham e curtam esse vídeo, tá bom? E até a próxima notícia do Brasil e do mundo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida vocês coloquem aqui nos comentários, tá bom? Então, até o próximo vídeo, valeu!